Sete motivos por que o INSS nega aposentadorias. Além de não precisar pagar os direitos do cidadão, claro, o INSS também costuma negar os pedidos de aposentadoria por quê? Faltou tempo de contribuição no dia do pedido de aposentadoria, faltou incluir o bônus de tempo de trabalho insalubre ou perigoso, faltou incluir o tempo rural, trabalhado na roça a partir dos oito anos de idade, ou ainda se o teu cadastro no INSS está com erros. Quinto, a empresa que tu trabalhou cobrou a contribuição de ti, mas não repassou o INSS. Sexto, tu apresentou tua carteira de trabalho ou ela está danificada com rasuras e ainda, tempo como autônomo ou empresário que não foi pago. E calma, que tudo isso dá pra resolver. Vai atrás do teu direito e não abre mão dele que tu trabalhou a vida toda e agora não é hora de desistir.